Agora é rifle de caça, eu tô aqui ó. Pera aí, você não vai ficar em cima de mim não. Vai começar em cima, é. Tem carrinho aqui também. Vai, eu vou começar daqui. Fica nessa árvore aí, que eu fico nessa aqui. Tá. Pode ir? Pode. Só sai toda a árvore. Errei? Errei, errei. Errei. Aparece lá. Só aqui, ué. Acertei. Quase. Foi você. Acertei na sua construção. Uh, você baixou bem na hora. Ah. Errei. Ah, eu errei. Jogou a granada. Errei ainda. Nossa, eu errei esse tiro. O que aconteceu aqui? Você quebrou a minha construção. O que é isso? Onde você tá? Achou. Errou. Errou. Como que você acertou o tiro? Constrói, meu filho. Ah, eu tô mal aí, não. Eu coloquei sem querer. Eu coloquei sem querer. Eu coloquei sem querer a armadilha. Você ia fazer o que, miserável? Eu coloquei sem querer apertando tudo. Cadê você? Achei. Não sei. Ah, como não pegou. Foi na cabeça. Uh, uh. Nossa senhora. Ah, eu tô pulando. Como assim? Acertei no ar. Não tô pulando. Vem. Eu tava atrás de você. Você me matou. Ah, é. Quick Scope. Vem. Fiz uma miradinha e atirei. Se não fosse pelo bug, né? Ah, buguei nada, Fih. Você tava querendo pôr até... Até... Trap em mim? Foi sem querer. Eu não sei. Você caiu aí embaixo? Suas coisas estão tudo aqui em cima. É, eu não... Abri pra quedas... Cedo. Juntais, quer dizer. Para quedas, construção... Eu não consigo construir, porque eu tô sem construção. Subir, quer dizer. Vou subir por aqui, ó. Editando. Vem cá, que eu faço uma rampa pra você. Calma aí. Eu vou conseguir. Aqui. Volta normal. Pula. Ô, miserável. Bate na armadilha. Como? Armadilha. Mas eu não tava aqui. Como isso? Eu tava aí onde você tava? Ela atravessa... Ela atravessa a construção. Tô impressionada. Que bosta. Vai me matar também? Não, eu ia tirar na coisa. Mesmo eu preciso do escudinho agora. Eu tô sem barro. Eu tô sem barro. Pega. É, eu peguei as suas. Aí, ó. Vou usar a minha arma secreta. Tá com kit aí? Ah, pra acabar o tempo, ó. É agora ou nunca então? É agora ou nunca? Então vai. Já. É horrível de ver esse negócio. Tô chorando. Uh! Acertou. Sem de vida. Eu fiquei parada. Nossa, acertei! Que que é isso, rapaz? É horrível de ver esse negócio. É horrível de ver esse negócio. 11 segundos. Não acertei. Ah, minha nossa. 10 segundos. Acabou. Não, tem tempestade ainda. Ah! Não é possível que eu não tinha certo. Ah, tô sem construção. Pera, que não vale. Caramba, gente. Sem construção. Vai lá embaixo, catar a árvore. Antes que a moita te pegue. A moita vai morrer de queda. A moita morreu de queda. A moita morreu de queda. É idiota. Eu vi você caindo. Eu achei que chegou uma coisa ali, mas não tinha. Agora não tem construção. Agora não tem construção. Não valeu. Eu vou tomar um escudo e você toma outro. Porque pegou o meu, né? Não, eu tava usando o meu. Não, construção. Ah, não. Peguei aqui embaixo. É, acho que é o seu. Então é meu. Acabei de morrer. Ah, você pegou a minha, ué? Peguei só bala. E onde foi pra minha construção? Tô com uma bala só. Só que você tá full de... Vida. De vida. Não importa. Cadê você? Eu tô subindo. Só tem um shield aqui. Tem munição? Tem. Eu vi esse negócio caindo, achei que ele ia cair lá embaixo. Eu tomo os dois? Tomo, tomei dois. Bem na cabeça aqui, ó. É que você tá comendo as vidas, né? É que você tá comendo as vidas, né? Você tomou dois, já? Tomei. Como? Uhul. Construí. Reconstruí. Eu peguei a sua construção. Besurdo. Que isso? Ah, tentei. Ah! Morreu! Ganhei! Mas como? Vou jogar pipoquei pra você. Relaxa, a tempestade tá indo aí pra te matar.